Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que ter e vim é Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina E garotos balada O matidão do momento E vai morar no beco da decepção 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 Tete no guio Erem não, Erem não É mal e terra Tete em não Tete no guio Juiz, santa, pirapé Garoto, espalhão, vivo Estamos juntos, parceiro Mãe, rãgai, pei, 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 pei Mãe, pei, mocoi, mapo Rãgai, toi Mãe, rãgai, pei, 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 pei Mãe, rãgai, pei, mocoi, mapo Rãgai, toi Vai, Juiz, santa, pirapé Garoto, espalhão, vivo Sucesso Rãgai, po atres, rapaz Mai, juiz, santa, pirapé Rãgai, pei, 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 peiecto Rãgai, pei, 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 pei Mãe, rãgai, pei, pei, pei Rãgai, pei, pei, pei 讲 Mãe, 39, 맛있어요 Rãgai, pei, 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 pei Afapê, na laut Rãgai, pei, manhã Mans", Mãe da Pai Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp. Em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp. Em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp. Em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp. Em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp. Em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp, em Manu Pê Lúp. É isso aí galera, vamos dançar, vamos curtir garotos baladrar Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, no meu sofrimento, que o semblante mudou E num sinal parado a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando E eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando, atrás do meu carro os outros buzinando E eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Maringa tu papai de que te campeã pa emmanante E num sinal parado a cabeça voando, não é assim que vai passar E num sinal parado a cabeça voando, não é assim que vai passar Ode, oi, 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 oi O de aí, oi, 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 oi Opa! Opa! Vai, Jô Iosu, vai! 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 Pã, Pã, Pã Nem manha com a xebia É como é o xeia, oelo Pai, xo, mas vai Garotos balada Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha E essa menina é um desenho de céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha E essa menina é um desenho de céu E despeitou e jogou fora o pincel É garotos balada No partidão do momento Segura os joios com a pé na pé Venha perdoe o traje malokeiro Meu Deus do son estamos E despeitados famosa De fazer um desenho de Advisory E eu mando muitas provenças E eu me desculpando a xe бanta Porque na verdade E eu mando muito Sentindo e se agou E eu mandogive E você ficando E eu mando ver Eu mando помощado E ela não me desculpando a bikin Anteslessly Emanônia te maéhá Peche maéhimi pecheche Te maéhá miyão te canto janewe Aéramon émanu pido pai Emanônia te maéhá Peche maéhimi pecheche Te maéhá miyão te canto janewe Aéramon émanu pido pai Vai, Zulacê, vai Sá na pisa tia, sá na pisa tia Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Segura aí, Gilmar, segura aí E aí, E aí, E aí E aí Segura aí, Gilmar, segura aí E 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 aí